Balanço Geral está de volta para falar que Itajaí inicia hoje a reforma administrativa. O governo municipal prevê uma economia anual de quase 12 milhões de reais com a redução de 28% dos cargos comissionados. Todas as funções em comissão estão sendo exoneradas hoje para que a partir de agora elas sejam feitas aí as adaptações. Haverá mudanças nas secretarias e também nas fundações. É isso mesmo, para falarmos desse assunto nós recebemos ao vivo aqui no Balanço Geral o prefeito de Itajaí, Volnei Morastoni, que pela primeira vez em um jornal televisivo fala sobre esse assunto, né prefeito? Boa tarde, prazer em recebê-lo ao vivo para levar essa informação não só a cidade de Itajaí, mas que vai servir de exemplo para outras gestões aqui na nossa região, não é mesmo? Com certeza, é uma grande reforma administrativa jamais feita em Itajaí que reduz secretarias, são 10 secretarias a menos na estrutura reduz mais de 250 cargos comissionados, 180 cargos só na educação que passam agora a serem cargos privativos só de servidores efetivos como função de confiança, deixam de ser aqueles tradicionais cargos comissionados que poderia nomear qualquer um de fora mesmo da educação, né? E secretarias e outros cargos todos que vamos levar a uma economia de praticamente 1 milhão por mês, são 12 milhões por ano se eu colocar 10 anos aqui, eu estou economizando mais de 120 milhões de reais e são recursos que então nós vamos aplicar esses recursos que vão sobrar agora, essa economia que vamos ter, nós vamos ter mais recursos para aplicar na saúde, na educação na segurança, em obras, não é? Que são áreas prioritárias Áreas prioritárias e é o grande desejo da população Agora, prefeito, esses 252 cargos, né? Que vão ser extintos agora, comissionados Aqueles que vão assumir, por acaso, terão alguma bonificação porque senão futuramente acaba pesando também para o município, né? Bem, veja só, né? Todos serão exonerados hoje porque houve mudança de nomenclatura mudanças de valores salariais por isso todos serão exonerados e agora estamos recompondo Estamos recompondo dentro de um outro regramento próprio da reforma de um amplo estudo técnico que foi feito com o assessoramento da Fundação Getúlio Vargas e uma comissão técnica nossa mesmo própria, né? Dos servidores municipais Então, isso que está sendo feito, na verdade, é para o bem dos próprios servidores e é para o bem da própria cidade, não é? Porque a administração pública tem que se adequar A gente está vendo isso no Estado, a gente está vendo isso no plano nacional Essa conclamação para que se tenha essa redução dos gastos públicos e que sobre mais dinheiro para as prioridades que a população tanto precisa Agora, prefeito, tem muitos comissionados que prestam um ótimo serviço para a cidade de Itajaí São pessoas técnicas, qualificadas Tem também aqueles que são por indicações Mas, em relação aos serviços oferecidos para a população na área da saúde, da educação O que tem esses comissionados? Esses trabalhos, esses serviços não serão afetados com essa mudança na administração? Nós vamos sempre, ao recompor agora, sempre considerar a questão técnica da capacitação com a questão política Sempre na administração pública Às vezes o cargo é eminentemente técnico Então, tem que preservar essa condição Outra vez o cargo é apenas político Mas, na imensa maioria das vezes, é uma combinação do técnico e do político Para que tenha um bom desempenho, um bom resultado Que é esse o desejo da população Que os serviços sejam bem feitos E que a população seja satisfeita com aquela prestação do serviço Há poucos dias, o senhor, a prefeitura de Itajai Teve que fazer um empréstimo para a realização de obras na mobilidade urbana Com essa economia, não será mais necessário pegar empréstimo, dinheiro a juros? Não, veja assim Sempre vamos precisar Embora Itajai é uma cidade privilegiada Que não para de crescer Nós estamos entre as cidades maiores de Santa Catarina Que mais crescem no movimento econômico Saiu agora na publicação de uma revista nacional De circulação nacional Que entre as 50 melhores cidades para fazer negócios no Brasil Nós estamos ali situados Inclusive, viemos da 45ª posição em desenvolvimento econômico Para o 9º lugar no Brasil em desenvolvimento econômico Saiu agora uma publicação nacional Que Itajai é a cidade que mais gera Uma das que mais gera empregos No Brasil Mas, mesmo assim, com todas essas virtudes que Itajai tem Com toda essa economia que nós vamos fazer com a reforma Um milhão mês que vai sobrar para aplicar mais em saúde e educação Mesmo assim, são muitas obras de infraestrutura No sistema viário, na mobilidade urbana Na macro-drenagem, outros equipamentos Que esse financiamento internacional de quase 300 milhões de reais Nós estamos iniciando todas essas obras agora também Nós estamos projetando Itajai para agora Mas também para daqui 20 anos, para 2040 Hoje, Itajai está com 220 mil habitantes E as projeções dos estudos que estamos fazendo junto com a Univale Num planejamento estratégico Em 2040, Itajai terá 375 mil habitantes Praticamente em 20 anos agora Vai dobrar a população Temos que adequar e preparar a cidade Para esse grande e forte crescimento e desenvolvimento de Itajai Nós estivemos lá no bairro Santa Regina Um dos bairros mais novos de Itajai E que tem maior demanda de obras Estive com o senhor conversando justamente sobre essa questão Do crescimento populacional E foi inaugurado no ano passado Como uma subprefeitura Um local lá para as máquinas da Secretaria de Obras Para a população ter um local para procurar informação E também atender as suas demandas Exatamente Com essa reforma administrativa Esses locais, eles serão excluídos Ou vai ser reformulado também o atendimento à população de lá? As tradicionais subprefeituras que nós tínhamos Elas serão extintas, foram extintas com a reforma Porque elas conflitavam com a Secretaria de Obras E o Brasil tinha ali subprefeitos que tinham status de secretário Como se fosse um secretário de obras também Nós extinguímos e aí criamos nesses lugares agora Os centros de atendimento ao cidadão Além de obras, saúde, educação, assistência social Qualquer outra necessidade da população Ela vai ter ali esses pontos de referência A questão da economia de Itajai hoje Pode-se dizer que tem saúde econômica no município? Ah, Itajai pode dizer que tem sim Nós estamos, como todos os municípios brasileiros Têm as suas dificuldades Estamos aguardando a grande expectativa Os prefeitos todos agora com o novo governo do estado E o novo governo federal Que estão iniciando Mas estamos com boas expectativas também Na economia brasileira Mas um município como Itajai vai bem Mas nós precisamos melhorando cada vez mais A nossa grande máquina que impulsiona é o porto Felizmente, nos dois anos agora que eu sou prefeito Nós conseguimos dar uma boa dinâmica O porto está já bem no positivo Numa ascendente Com muitas obras sendo concluídas E muitas linhas retornando E o porto indo bem A cidade vai bem A expectativa então é positiva para o ano de 2019 Positiva, com certeza Prefeito, queremos agradecer a sua presença aqui Os esclarecimentos sobre essa reforma administrativa 252 menos, né Menos 252 cargos comissionados E uma economia de 1 milhão de reais 12 milhões por ano Que segundo o prefeito vai ser revertido Para áreas essenciais aqui da cidade de Itajai Muito obrigado prefeito É isso aí, muito obrigado